No episódio anterior de Mimadinhos da Moca Tá brava porque o namorado tá mudando pra Vila Formosa, né? Lá é Jardim Anália Franco Meu, Giovanni, tipo, acabei de encontrar a Bettina Castellucci no Moca Plaza, né E tipo, ela me contou que eu vi o de alguém que você vai mudar da Moca Meu, tipo, eu tenho certeza que é o Maurício Que tá espalhando pra toda a Moca sobre o meu namorado, né E assim, eu não sou a dona Fifi do bairro que vai espalhar Que a verdade é, o Giovanni não tá mudando da Moca Tipo, meu, tava no Pet Shop, né E eu recebi uma mensagem da Lola super preocupada Porque parece que ela contou pra todo mundo que o namorado dela não vai mudar da Moca Não tem mais fábrica, não tem mais propriedade Só sobrou um restaurante e... Tão queimando até a bora da pizza Tipo assim, meu Meu, eu sei que isso pode estar feita na Lola Mas tipo, a verdade é que é assim